Olá turminha do minigrupo 1A e B, tudo bem com vocês? Hoje a professora Conceição voltou com mais uma atividade muito bacana, muito legal para poder fazer. E hoje, nossa atividade, o nome dela é a construção do violão com pote de amaciante. E a professora fez essa atividade para poder trabalhar a sua coordenação motora, a sua criatividade e a sua imaginação para fazer o nosso violão com pote de amaciante. Vamos lá? Para isso vamos precisar de um pote de amaciante, barbante, tesoura e cola. Eu peguei umas colas que eu já tinha aqui, certo? Só que você pode fazer com o material que você também tem em casa. Vai da sua criatividade, não o que a professora fez, ah eu quero fazer igual o que a professora fez. Cada um faz conforme os materiais que tem em casa, tá bom? Vamos utilizar então o pote de amaciante, o canudo que a professora cortou. Cortou três pedaços, só três, mas pode cortar mais se você também preferir. Vamos lá no passo a passo? Vamos passar o barbante por dentro do canudinho. Vamos lá. Vai seguindo aí o passo a passo para você não errar. E acredito que a mamãe também pode te ajudar, né mamãe? Ou o responsável que estiver com você na hora da atividade. Só que a professora pede para que vocês possam registrar. Pode tirar foto, pode filmar. Que a professora vai querer ver quando voltar para a sala de aula. Então, combinado assim, vamos fazer desse jeito? E aí, depois que terminarmos de fazer o nosso violão, vamos cantar uma música para podermos testar o nosso violão. Né? Olha como está ficando muito bacana, muito legal. Isso vai da criatividade de cada um. Crianças, pede ajuda para a mamãe e para o papai. Fala, eu quero fazer um violão. Pode me ajudar, mamãe? E ela vai ter que te ajudar, lógico, né? Olha como vai ficar o nosso violão. Pera aí, que a Pro puxou demais para cá. Ó. Não tem problema se acorda, fica um pouco para lá ou para cá. Não tem problema. O importante é você desenvolver a sua atividade e ficar muito bacana, muito legal, tá? Vamos lá. A Pro vai pegar. Espirrou um pouquinho. Vou desenhar. Ó. Preciso fazer só com tinta guache, professora? Não. Não precisa. Tem canetinha em casa? Tem lápis de cores em casa? Pode utilizar. Não tem problema. O importante é que você participe e desenvolva a sua atividade conforme os materiais, os recursos que você tem em sua casa, tá bom? Ó. Ó. A professora vai fazer aqui. Tá dando para ver, crianças? A Pro vai chegar mais perto para vocês poderem visualizar, tá bom? Ó. Vou fazer conforme eu quero. Ah, eu gosto de fazer círculo. Olha que bacana, crianças. Ó. Eu espero, espero mesmo, que vocês tenham gostado da nossa atividade. Porque a Pro fez outra aqui, ó. Eu tinha feito esse para ver se ia ficar bacana, se ia ficar muito legal. Eu gostei. E eu fiz mais esse daqui para vocês como passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que vocês façam em casa, junto com a mãe, com o pai de vocês, ou com o responsável. Vamos então cantar a música para fechar a nossa atividade. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai, não, não cai, não, não cai, não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai, não, não cai, não, não cai, não. Cai na rua do sabão. Tchau, turma do mini grupo online. Beijo da professora.